Olá Cristais Fifis, como estamos? Eu estou assim, com essa roupa pra te mostrar que não é toda roupa feia que pode ficar bonito nas pessoas. Eu não sou a Rihanna, lógico que isso não ia ficar bom. Eu ainda estou perplexo com o fato da Rihanna estar grávida. Eu pensava assim, Rihanna grávida? Nem que a vaca tussa. E a vaca tossiu. Depois do bucho reveal de Rihanna, eu fico me perguntando assim, será que a pobre da Rihanna está comendo bem? Será que ela já fez o enxoval e os pés? Será que está inchado? Porque vamos combinar, né? A bicha está aqui pra ser. São vários e vários looks que ela vem servindo. E mais do que nunca a gente precisa falar disso, porque a Rihanna está buchuda. É por isso que estou aqui. Vem aí, o roupas feias até a Rihanna usar grávida edition. Como eu sou muito emocionado com gravidez, eu também quero contar uns detalhezinhos que a Rihanna vem soltando aí pelas revistas do mundo afora, gente. Eu estou muito feliz. Eu estou muito animado que a Rihanna vai ter neném com a Sap Rock. Eu quem? Mal vestido hoje, porém de bom humor. Com muita alegria. Eu sou o Breno Moreiru. Sim, o seu sommelier de tretas gringas de tutubal. Que sou o arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok. Me segue lá pra você acompanhar todo o ecossistema Moreiru. Teve um anúncio no Instagram, né? Da Rihanna. Que ela postou lá a barriguxa dela de fora. E aí eu fiquei pensando assim. Quantos meses que ela está de bucho? Se alguém puder me responder aí, que eu não entendo muito bem de tamanho de bucho. Eu, olhando aqui, com meu leigo conhecimento, eu diria seis, sete meses. Porque lá em Barbados, 30 do 11, ela recebeu o título de heroína de Barbados. Que é o país onde ela nasceu. E aí, pela marquinha ali do vestido, eu estimo dois, três meses. E ela passou a cerimônia inteira assim, ó. Não era tapando o imbigo dela, não. Ela estava cuidando do nenê, que já estava ali. E assim, se já tinha três meses lá em novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, que é o mês que a gente está agora. Virando março. Ou ela está de seis meses, ou ela está de sete. Não sei ainda. Mas, se ela estiver com menos que isso, vai ser um nenenzão, né? Porque a barriga dela já está muito protuberante. Aí eu fui, né? Continuei lendo assim. Aí diz que ela ganha na primavera de 2022. Eu não aguento o povo dos Estados Unidos falar assim... The baby's due to spring. Spring o quê, cara? Fala lá, março, abril. Eu tive que pesquisar, que eu já esqueci as estações do ano. Eu fui lá ver, né? Que a primavera começa de março a junho. Mas, gente, já está aí já. Será que a Rihanna vai mostrar a festa de chá de bebê? Eu acho que não. Por mais que ela esteja muito saídinha esses dias de graviducha. Que ela deve estar muito empolgada, né? E aí eu vou contar um pouco por que ela está tão empolgada. Mas, gente, já está aí mesmo? Eu acho, então, que ela deve estar com sete meses. Vai ser menina, menino e menine neutra. Para mim, tanto faz. Na Kylie, eu senti. O da Rihanna... Gente, o que vier é o filho da Rihanna e do WhatsApp, entendeu? Aí, sobre a gravidez, a Rihanna falou assim... Está sendo uma jornada empolgante até agora. E só apenas vivendo uma semana de cada vez. Sempre tem uma coisa nova e está chegando. Eu vou gostando. Aí ela também falou assim que ela está amando comer donuts agora. Eu também amo. Será que eu estou grávido? Inclusive, ela falou que os amigos próximos suspeitaram da gravidez. Porque, além de não beber e fumar, ela estava pedindo doce. Quem é próximo da Rihanna sabe que ela não come doce. Que ela não é muito chegada. Quem é próximo da Rihanna sabe disso. A gente está sabendo disso. Logo, somos próximos da Rihanna. Nossa, como a vida é fácil, né? Diz com a WhatsApp. Está tratando a Rihanna como uma princesa. Mas, assim, gente, não faz mais que obrigação. Porque você, a SAP, você é o homem da Rihanna. Você tem que dar todo o apoio que a lenda merece. E aí ele falou assim... Estou animado com o que ainda não sei. Tudo é novo pra mim. Então, estou animado. Tá bom. Feliz por você, a SAP. Mas aí, é importante destacar que a Rihanna falou sobre como é se vestir estando grávida. Ela que é conhecida pelo seu estilo. Pelas modas que lança. Aí eu já imagino assim. Ela disse a people que é divertido, menina. Mas também é um desafio. Isso é só a Rihanna, tá? A mãozinha aqui é de gravidez. Se vestir durante a gravidez. É um desafio. Estou gostando de não ter que me preocupar em cobrir minha barriga. Realmente. Ela não está cobrindo a barriga, graças a Deus. Ou barriga bonita, inclusive. Se às vezes eu me sinto cheinha, é tipo, tanto faz. É um bebê que eu estou esperando. Não errou. Neste momento, estando grávida, tem dia que você se sente como... Eu só quero deitar aqui nesse sofá o dia todo. Mas quando você coloca uma makezinha, um pouquinho de batom, você se transforma, menina. A pose de grávida. Você bota uma roupa e é aquilo, né, menina? Quando você está bem vestida, você se sente bem. Bom demais ter menino. E ela pega seu nome da pessoa que está entrevistando ela. Eu já ouvi muito isso. Calma que eu vou falar o que é. Mas é verdade. Isso realmente pode te tirar desse sofá e fazer você se sentir uma bad bitch. Que é o quê? Você colocar um look. E isso está no meu manual anti-ansiedade. Toda vez que eu coloco um look para ficar dentro de casa, eu me sinto melhor. Mais produtivo. Se precisa gravar alguma coisa, estou pronto. São longos nove a dez meses, menina. Você tem que aproveitar a vida de grávida. E ela complementa. Eu estou tentando aproveitar ao máximo. Eu amo a moda. Então, você sabe, né? A gente está desafiando o que significa estar grávida. E o look maternal também, tutupão. Ela crescendo com uma risada assim, ó. Pode ser desconfortável às vezes. Então, você entra no papel e finge. Essa é a maior dica que a Rihanna podia ter me dado e dado para você, dando para a gente. A Rihanna falou assim, se você não é confiante, finja. Infelizmente, eu tenho ansiedade, Rihanna. Infelizmente, eu não sou você. Que pode colocar qualquer roupa e falar que está bonita. E aí, antes de contar a gravidez, a Rihanna achou que ia enganar a gente. Botou um mega casaco laranja maravilhoso. E uma calça camuflada e um saltinho. Depois, esse aqui, ela não estava enganando ninguém. Mas vamos deixar, né? Que mecanismo esse, a mente da Rihanna. Vamos deixar, porque assim, ela estava toda de preto. Eu até falei lá no outro vídeo da gravidez dela. A barriga estava deste tamanho. Você estava achando que você estava enganando quem, Rihanna? Depois, ela veio com uma calça creme, um casaco creme, um colete marrom, uma bolsinha azul e uma sandalinha. Esse estava até dando para disfarçar melhor que o outro. Agora, olha como estava o look que ela usou, que era uma camisetona de time, uma sandalinha e um casacão. Dava até para disfarçar. Mas, a foto que ela colocou no Instagram é desse mesmo look. Gente, a barriga da bicha estava enorme. Já nessa época, né? Isso aqui foi de janeiro. Gente, a Rihanna é buchudíssima. Eu acho que ela já está com seis meses aqui nessa foto. Porque não tem como. Então, eu acho que ela vai ganhar neném em abril, não? Arianna. A Arianna é o primeiro signo do Zodíaco, né? Tem muita iniciativa e tal. Não sei. Você lembra que a Rihanna deu um depoimento, né? Aquele depoimento da Rihanna. Que ela estava falando que ela quer ser uma mamãe ousada. Que ela quer reescrever o estilo das mamães. Que ela não vai deixar de ser ela mesma. Mesmo estando grávida. É que temos a prova. O look que eu quero começar é um look bastante. Bastante ousado. O ousado porque a gata está, primeiro, de óculos escuros no estacionamento. Ninguém precisa disso. Um cabelo lindo. E aí ela colocou uma blusa cheia de corda amarrando. Isso é blusa corsário que fala? Ou é blusa de amarração? Porque isso é aquelas coisas que pirata usa, né? De baixo tem uma joia que vai pelos peitos, passa no imbigo e bate até na tcheca. Chiquérrima. Aí um casaquinho curtinho. Essa blusa é muito feia. Mas não é pra todo mundo usar, né? É prática. Por quê? A Rihanna pode usar isso durante a gravidez inteira. É só esticar os fios que amarra a blusa. Ela colocou uma legging básica. Joias no tornozelo. Nossa, chiquérrima. E um saltinho. Gente, repare que o pé da Rihanna não está, em nenhum momento, inchado. De tudo que já passou aqui. Como isso é possível? Eu achei esse look belíssimo, arriscado. Sabe quem que podia estar usando esse look? A Mad, tá? Eu não gosto dessas coisas de amarração, não. Eu gosto das blusas que tem aqueles recortes doidos. Mas de amarração não sou muito fã. Mas Rihanna provou que dá pra usar. Se for ela. Ou a Mad. RU! Nossa, gente. E ainda tem um capuz. A blusa? É, realmente esse aqui tá puxado. Mas é isso, né? Eu trouxe um carregamento de pano pra usar aqui nesse vídeo. Primeiro pano usado. Mas na Rihanna ficou chique. Isso a gente não pode discutir. Nesse daqui, já fica mais puxado, né? Tá uma coisa bem Y2K. Ela colocou um bonezão, bem desses de caminhoneiro. Aí ela colocou um cropped de textura de pelo. A Rihanna gosta de usar esse correntão, né? Que bate lá na tcheca. Aí é uma blusa amarradinha, que também dá pra usar durante a gravidez inteira. Só dá uma folgada assim no laço e dá pra ir, curtir. Ó, essa blusa é muito feia. Eu não gosto muito de cores de pele, não. Deve ser quente, né? Lá em Nova York está quente. E aí, depois vem um casaco, que é uma mistura de várias peles. E ainda tem um negócio azul ali. Uma pele azul. Que conversa com esse jeans. A única coisa que salva aqui é o jeans. Que Rihanna deu um jeito de dar o toque dela. Ela fechou... Acho que isso aqui é o fechamento da sandália. Por cima do jeans. Eu vou confessar que eu acho muito chique. Mas eu não tenho nenhuma calça que dá pra fazer isso. E eu acho que nessa lista aqui tem mais... Mais ocasiões que a Rihanna fez isso. A bolsinha pra combinar, né? O azul com o tom secundário. Tem muitas joias. Muito ouro, Inchalá. É uma mistura de caçadora com bicheira. E caminhoneira. E grávida. Eu fico pensando assim... Quais são as referências que bate na cabeça da Rihanna. Na hora que ela abre o guarda-roupa. Junta essas coisas e fala... Ai, vou sair. Ela sabe que não tá bom. Mas ela carregou o look. E é uma coisa assim... A bicha tá sempre maquiada, né? Tão perfeita a expressão facial dela. Parece até uma boneca do The Sims. Se ela começasse a dançar igual no The Sims. Eu ia falar que não é real. Mas é. Aqui a barriga dela parece que tá até menor. É da luz. Não é possível. Mas gente, esse casaco é muito feio. E por dentro ele ainda é de oncinha. O forro dele é de oncinha. Nossa, tá puxado, viu, Rihanna? Não sei. É uma modelagem no ombro aqui. Que vai pra uma manga flare. E aí tem o forro. É muita informação. Mas carregou. Esse aqui é o meu preferido. Esse look ela estava usando pra uma festa da firma. O evento era Fenty Beauty Universe. Uma coisa bem Vingadores, né? No plano de fundo. Antes de falar da roupa. Botou um cabelo de prancha. Um batonzão vermelho. Joias. Esse bracelete aqui, ó. Com duas pedras na ponta. Eu já deixaria pra pagar a escola da criança por... Até a faculdade eu acho que paga. Meu Deus. Isso aqui também dá pra usar a gravidez inteira, viu? E eu gostei que realçou a barriga. Que deu um volume. E aí é um trem. Nossa. É um top. Que ele amarra aqui e aqui nas costas. Duas tiras. E aí ele é todo brilhante. Passa umas cordas. Aí tem um forro, né? Pra tampar os seios. Depois vem a calça. Que eu não sei se é roxa ou se é cinza. Eu acho que é roxo. Acho que é cinza. É cinza. E aí vem uma calçola. Que, né? Tem que carregar ali. O popô da mãe. Mas a calça... Também é no mesmo material da blusa. Imagina pra vestir isso, gente. Deve dar muito trabalho. Se bem que a calça não é tão solta com a blusa, não. Nessa foto aqui que ela tá carregando o bucho. Dá pra ver melhor. Mas, gente. Entregou beleza, né? Eu postei essa foto lá na comunidade. Quando a gente achava que a Rihanna não podia ficar mais bonita. E ela tá radiante, né? Essa foto aqui do ombrinho. Meu Deus, Rihanna. Um cabelão de prancha. Como que deve ser acordar e falar... Ai, eu sou a Rihanna. Olha como eu sou linda. Grávida ainda por cima. Nossa, a mulher está o próprio sol. Radiante tal qual. Ah! Por isso que eu achei que a calça era roxa, ó. Na hora que ela tá com essa pose de vencedora. A barra da calça ainda tem um detalhe roxo. Nesse material, com muito brilho. Nossa, olha de frente. É um color block. É verde, cinza, lilás e roxo. E um saltinho. E a unha branca. Belíssima. Essa é uma roupa que a Rihanna ia usar sempre. Quem que fez essa roupa? Quem que pensou? Foi feito sob medida, né? O top é uma cor alface. Eu não gostei da calça. A Rihanna é bem ouve. É uma mãe bem diferente. A gente não tá acostumada a ver mães vestindo assim. Eu achei fofo que ela tava falando que... Ela não combinou o look com a Sap Rock. Mas eles saíram parecidos. Diz ela lá no evento que tá assim. A gente se vestiu em áreas completamente separadas da casa. E saímos combinando o look de alguma forma. Isso ela falou pra People. Que muitas vezes, inclusive, ela e o namorado combinam o look. Ah, eu achei muito fofo, tá? Isso sempre acontece com a gente. Rio Rihanna. Já que a gente falou dele, né? Vamos ver se tava combinando o look dos dois. Ele tava com uma jaqueta da Louis Vuitton. Um boné de esportes. Ai, eu amei a bolsa dele. Uma calça jeans desfiada. E um tênis verde. Pior que tava combinando mesmo as cores. Ai, achei muito fofo. Pra gente ver a sintonia do casal, né? Olha, a pose de... Ai. Já bateu seu ponto no canal? Like. Inscrição. E... Envie para outros fifis. Tudo bom? Cheerleader ou tiktok? Não sei. Outro look que a Rihanna desafiou bastante o bom gosto. Mas ela pode porque ela é a Rihanna. É esse look todo de vermelho. Esse look foi pra aparecer de surpresa numa loja da Savage X Fenty. Lá em Los Angeles. Você imagina tá comprando seu bom sutiã, sua boa calçola e entra a Rihanna. Simplesmente a dona da empresa. Foi lá, né? Conferir a coleção de Dia dos Namorados. E aí ela foi a Karate. Ela colocou esse lookzão que parece ser um casaco. Eu amo manga que sobra. Pra mim isso é muito difícil. Como você bem pode atestar aqui, ó. Tudo bem que essa manga aqui é pela metade. Mas enfim. Eu acho chiquérrimo. E ainda tem um capuz. E o saltão de milhões. Aí o WhatsApp Rock foi mais sério, né? Ele colocou um terninho. Qual que era o terninho? É Celine que fala a marca? Acho que é. Um terninho azul. Um terninho vermelho. Nossa, eles estavam muito combinandinho. Ai, eu tô achando tudo esse casal combinando roupa. Aí aqui nessa outra foto tá eles olhando umas coisas assim. E o povo lá tirando foto. Ai, que linda sacola da Fenty. Aí o fotógrafo deve estar assim. Falando com eles, né? Finge aí que você tá pegando alguma coisa. Vão tirar uma foto pra colocar no site, no Instagram. Nossa, o WhatsApp tá lindo. Ai, eu amei o cabelo dele. Nossa, que anel chique do WhatsApp. Quatro caveiras deste tamanho. Deve ter um rubi encrustado. Não acho que ele comprou na internet esse anel. Ele foi lá na joalheria. A Rihanna tava bem chapéuzinho vermelho graviducha, né? E o WhatsApp de caçador salvando ela. Não. Ela que tava salvando o WhatsApp. Reescreveu o feminismo aqui. Nossa, e a loja é chique, né? Parece uma balada. Amei. Esse look aqui, meus amores. Esse look foi pra ver o Super Bowl. Tá uma coisa meio cutie, né? Que ela arranjou um lenço. Um óculos à noite. Um cabelo de prancha aqui na franja. E aí, o mesmo colar que bate lá na tcheca. Você vê que a Rihanna não tem medo de repetir roupa. Tá certa. Aí, ela colocou isso aqui que deve ser da Fenty, o Sutiã. Uma blusinha com transparência. A blusa é linda. Aí, depois vem um casaco. Que tem uns pelos amarelos. O casaco é azul. Essa calça, vamos ver na outra, que é uma calça reta, larga. E um saltinho. Um dia eu vou tentar reproduzir os looks da Rihanna. Vou botar ela lá no Rios, tá? Vai ficar lindo. Nossa senhora. Precisa de ver. Eu acho que tava bem frio. Por mais que seja em Los Angeles. Mas assim, a gata sabe combinar, descombinando. Sabe aqueles bonecos que você divide em três e vai juntar nas peças? Aqui pra cima é uma pessoa. Aqui no meio é outra pessoa. Da perna pra baixo, aí já é outra pessoa. Uma mulher múltipla. Parabéns. Nesse outro look aqui, ela tá usando um casaco lindo de coração. Que ela usou já lá em 2016, 2017. É da Yves Saint Laurent. Quando ele tá fechado, ele parece um coração. Nossa, eu super usaria. Eu não gosto de vermelho. Mas eu usaria. Fazer umas fotos. Coisa que eu nem faço. Aí ela colocou uma camiseta de time por baixo. Uma calça de mole. Marrom. Uma calça de moletom. Com as aplicações, uns pets, né? A Rihanna fez o pet voltar. E uma sandália que parece um chinelo. Mas que tem amarração. E ela amarrou em cima da calça de mole. As cores. Vermelho. Preto com lister e vermelho. Marrom. Aí tem um vermelho ali. Pra dar um eco. Tipo assim, pra tudo conversar. E o branco da camiseta. Tá no branco do sapato e da unha. E a maquiagem é impecável. De milhões. Aquele blush alto. O cabelo solto. E grávida. Nossa, gente. Eu acho que a grávida é a mais legal que eu já vi na vida. Esse look. O meu menos preferido é o azul. Que tá puxado. Puxado. Mano, não pode falar mal de grávida, né? Vou respeitar. Na foto que ela tava usando antes. Tava muito chique. Um shortinho desfiado. Mas você vê que não muda muita coisa do estilo dela, né? Tem um jeans. Uma sandalinha. E o casacão. E um boné. Nesse ela nem tava de boné. Nesse aqui ela tá. Ela colocou um bonézinho preto. Um casaco bem pesado. Deve ser. Mas tava frio. Acho que ela tava em Nova York aqui. Só abriu a blusa o suficiente pra mostrar o bucho. Pra comunicar. Sou grávida. E tá certa. Escrevendo uma nova narrativa para mulheres grávidas. O colarzão. Que vai até lá embaixo. Aqui está presente também. Outra calça de mole. Só que dessa vez preta. Eu amei esse look. Porque tem o sapatinho de pelinho ainda. E joias na tornozeleira. É isso. A Rihanna combina muito bem a coisa do saltinho com uma calça de mole. Colocou o salto. Já redefiniu todo o look. Que se tivesse um tênis. E ia falar assim. Nossa Rihanna. Muito streetwear esse look seu. A Rihanna não usa tênis. Será? Tudo aqui ela tá com uma sandalinha. Gente. A Rihanna tá grávida. Você não fica. Eu fico. Esse é um dos meus looks favoritos. Porque tá muito casual. Tá muito chique. Tudo bem que é só o sapato que deixa chique. Mas saber combinar isso aqui. Gente. Pra ficar bom. Ela tava com uma cara de brava. Devia ser de manhã. E esses dois é os que trabalham com ela. Um ela tá segurando um. Uma sacolinha da Louis Vuitton. O outro. Uma bolsinha da Gucci. Leve assim. A mulher que tá com ela. Tá com o look quase todo igual da Rihanna. Mas ela não tá com o saltinho. É o que dá a elegância. Esse aqui meus amores. Essa calça jeans esverdeada. É gatilho da infância. Mas vamos começar de cima. Eu amei o cabelo. Graças a Deus ela tirou o mullet. Não que tava feio. Mas mullet no geral. Né galera. Eu amei esse cabelo meio feiticeira da floresta. E aí ela colocou uma camiseta de time. Também do Mets. Porque acho que eles ganharam o Super Bowl. Né. Não sei. Não acompanho. Também não vou me dar o trabalho de acompanhar. Aí ela colocou uma jaquetinha marrom. Aí ela tá com um colarzão lindo. Que não dá pra ver aqui direito. Mas parece ser... Tem uma plaquinha aqui. Isso tudo com a camisa de time. E um moletomzinho. Aí tem um cinto de pedraria. Que tem um M. Queria até saber de que marca é esse cinto. Pra saber quanto custa. Óbvio. Essa calça esverdeada. Com pedras. Meus amores. Quem fica falando assim. Ai não pode misturar dourado com prata. Pois a Rihanna meteu lá nos pés. Um negócio pra amarrar a boca da calça. Eu acho lindo. Mas essa calça aqui eu não vou passar pano. Esse vídeo inteiro. É eu cedendo ou não. O pano pra Rihanna. Esse look aqui tá puxado. Tá coeso. Quando a gente fala de Rihanna. Mas sem imaginar qualquer outra pessoa nesse look. Gente, essa calça é feia demais. As pedrinhas podem até dar uma atenuada assim. Mas é pedra azul. Vermelha. Branca. Amarela. Verde. O WhatsApp Rock. Tava combinando com ela o look. O look dele eu achei maravilhoso. Ai ele tá com uma marquinha de beijo da Rihanna. Ah, que... O batonzão vermelhão dela, inclusive. Esse look ela usou pra ir num restaurante italiano. E o irmão dela tava. Rory Fenty. Por que ele nasceu bonito igual a Rihanna? Eu não sabia quem era ele. Aí eu fui pesquisar. Nossa, isso é muito triste. Você tem uma irmã, a Rihanna. E não sei, bonito igual a ela. Mas tudo bem. Nós não estamos aqui pra falar dele. Estou aqui pra falar do look agora do WhatsApp. Que é um conjunto branco. De moletom. Se bem que essa blusa não é de moletom, né? Nem a calça. Um conjunto de frio. Um trainer. Como disse minha mãe. E aí, o trainer dele é de pedraria. E agora eu quero um. Pra usar no Brasil. A piada já vem pronta. E aí ele colocou um teninho da... Nossa. Eu vou no Lola. Eu acho que eu vou usar algum look parecido com isso aqui. Eu vou ter que arranjar uma calça branca e as pedras. Pra mim não vai ficar bom. Eu não sou o WhatsApp Roque. E minha namorada nem é a Rihanna. Mas tudo bem. Meu namorado é lindo. A gente não vai combinar looks. Mas tudo bem. Ah, esse look do WhatsApp é lindo demais. Eu vou pensar em alguma coisa. Será que a touca dele... Não. A touca dele não tem nada. Mas a Rihanna tá parecendo mal arrumada. Perde ele. Ela tá muito casual. Será que ela se vestiu na pressa? Será que ela tava tendo um enjoo? Viu? Por isso que eu tenho que perdoar a mulher grávida. Eu não posso ir contra. Vai que dá alguma coisa e ela fica estressada vendo esse vídeo. E aí atrapalha ela na gravidez. Deus me livre e guarde. Não. Não, não, não. Rihanna está maravilhosa. Você acha que ela tá feia? Não. Rihanna está perfeita. E assim terminamos a apresentação do meu TCC de por que a Rihanna não fica feia nem de mullet. Aliás, ela está maravilhosa. Aprovarias essa tese? Me daria 100 na nota do TCC? Você tanca os looks da Rihanna grávida? Eu sim. Todos. Sim, o meu carregamento de panos está pronto e todos foram usados. E ainda tenho muito mais pra usar. Outra coisa que eu quero saber, que é muito comum de eu perguntar quando tem graviduchas ao nosso redor é qual é o bolão de quando esse neném vai nascer. Março, abril, maio, junho? Vai ser ariano? Não sei. Mas quero saber o que você pensa por aí. Quero também agradecer a sua companhia. Sem você, não existiria esse vídeo. E muito obrigado e te espero no próximo vídeo, neném. Tchau.